Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo e eu hoje venho aqui partilhar com vocês como foi estar no Festival BANG organizado pela Seida de Emergência no dia 28 de Outubro. Basicamente vou-vos dar uma tour do que foi o meu dia durante este festival. O evento foi feito no pavilhão Carlos Lopes, que é mesmo por trás do metro da Estação do Parque Eduardo VII. E assim que nós entramos no edifício temos logo pessoas com um sorriso na cara a encaminhar-nos. Ah, esperam aqui, fazem isto e assim, nananã. Uma das coisas que foi mencionada durante o evento foi que foi uma coisa que deu muito trabalho a organizar e eu não duvido, mas eu acho que eles fizeram um trabalho fantástico. Eu não dei por falhas algumas. Aliás, havia um programa que foi cumprido à risca, ao minuto. Eu nunca tinha visto isto em lado nenhum. Eles fizeram tudo o que queriam fazer ali, certinho, com o relógio. Não é de certeza fácil de fazer ainda mais quando há tanta coisa para se estar a lidar ao mesmo tempo. E acreditem que, apesar de ser o primeiro ano deste evento, não estavam poucas pessoas. Eu pelo menos acho que estavam uma quantidade bem generosa de pessoas. Então, nós entramos, vamos à beleteira. Eu só tive que mostrar o comprovativo de como tinha pago online. E depois eles deram um bilhete, yuhu, e uma pulseira para estar no evento e sair e voltar a entrar. Seguir, éramos encaminhados para uma zona que eles tinham, assim como uma mini loja, com livros para vender e coisas para oferecer. Muito curiosamente, porque eles ofereceram a toda a gente um saquinho destes. Não com tudo o que está aqui, porque eu ainda não tirei as minhas coisas. Mas dentro deste saquinho vinham vários itens de oferta. Vinha então a revista Bang, número 23. Esta edição especialíssima. Já aqui com o nosso festival Bang. Vinha a programação do festival e nas costas um mapa do local e onde é que podíamos encontrar o quê, nas várias salas. Vinha um pin Bang. Muito giro, havia várias, muitas cores, com diferentes bonequinhos aqui de lado. E eu vi os pinos lá na mesa, mas nem sequer sabia que isto estava no nosso saco. Só descobri depois e eu, olha, um pin. Vinha ainda mais um desconto, porque o bilhete de entrada custou 5€, mas esses mesmos 5€ eram-nos devolvidos num val à entrada. Val esse que eu aproveitei para comprar um livro logo lá, que eu já vos mostro de seguida. Mas no saco vinha outro val de 5€ para nós gastarmos em comprinhas. No saco vinha ainda um livro. Eles ofereceram-nos um livro. Eles ofereceram um livro a toda a gente. Isto, eu não sei, se não é ter um cuidado especial para os leitores, eu não sei o que é que é. Porque eu acho que eles foram mesmo... Eles mimaram as pessoas. Ofereceram-nos coisas, foram super atenciosos. E lá está, manteram-se ao programa, o que é ótimo. E eles ofereceram-nos este livrinho de capa dura, que se chama Poe, uma vida abreviada de Peter Ackroyd. É um livro sobre a vida de Edgar Allan Poe, escrito por este senhor, o Peter. O livro que eu comprei lá para aproveitar o desconto de 5€, mas também porque a autoria está lá e eu queria o livro assinar, foi o último livro da série Os Outros, da Anne Bishop, Cartas de Profecia, nesta capa maravilhosa. E desta vez é cor-de-rosa. Eu comprei lá para assinar e levava também o meu exemplar de Letras Escarladas, que é o primeiro volume da série. Portanto, sim, a Anne Bishop foi a convidada d'honra deste festival Bang e podíamos levar até 3 livros para a senhora assinar. Uma pausa para apreciar como estes livros são, tipo, tão on point, esteticamente lindos, super pleasing. Então, nós entrávamos, tínhamos este espaço onde estava a tal semi-lojinha, deste lado tínhamos os parceiros Bang, já vos vou mostrar qual é a chão, e depois tínhamos a sala Edgar Allan Poe, que eu também já vos vou mostrar o que é que tinha, e deste lado tínhamos a sala Anne Bishop, onde todas as apresentações decorreram, e cá fora tínhamos comidas e bebidas. Importante, se bem que eu não pus lá os pés. Então, começámos o evento com uma apresentação de catálogo para 2018, o que é super entusiasmante. Estiveram-nos a falar de uma pequena lista de livros que eles vão estar a lançar no próximo ano. E eu não vou mencionar todos aqui em vídeo, vou deixar aqui na caixa de descrição para os curiosos irem buscar. Mas eu fiquei muito contente com alguma das novidades, por exemplo, a série de emergência está a postar em graphic novels, é uma coisa que é nova para eles, mas que pelos vistos está a fazer sucesso, o que é ótimo. Eles publicaram o primeiro volume de Monstress, e em 2018 vão publicar o segundo e o terceiro. Vão publicar montes de autores de fantasia que eu tenho muita curiosidade. Vão publicar mais Steven Erickson, que eu quero muito ler. Vão publicar também mais livros deste autor, que eu não me atrevo a pronunciar o nome, mas que também vai estar em Portugal para o Comic Con da Fistiano. E entre muitas, muitas, muitas outras novidades que eu vou deixar cá em baixo. Seguiu-se a apresentação da revista Bang, com a apresentação por parte deste senhor, José de Freitas. Eu não sabia que era o senhor, mas ele faz parte da G.Floy, que é aquela editora que tem lançado graphic novels maravilhosas, como Saga e Tony Hsu, com qualidade brutal. Eu tive pena de não poder dizer ao senhor que faço questão de comprar as edições portuguesas daquelas graphic novels mesmo, porque a qualidade deles é brutal. Eles insistem em fazer capa dura para diferenciar das edições originais e resulta muito bem, até porque os preços não são muito maiores por isso. Tivemos durante uma meia horinha a falar um bocadinho sobre a revista Bang. Eles projetaram as capas de volumes antigos e, inclusive, sortearam uma pilha de revistas Bang, volumes antigos. Eu tinha preparado uma surpresa que era. Tinha reunido um lote de todas as revistas Bang impressas, desde a número 0, que é esta aqui. E eu queria sortear este lote hoje aqui. Seguiu-se a apresentação do livro Os Melhores Contos de Edgar Allan Poe. Esta beleza, acreditem que é uma beleza, porque eu não o comprei e não o tenho, mas tive com ele na mão e é lindo. É um livro composto por 28 contos, que tem a colaboração de 28 ilustradores. Cada ilustrador tomou conta de um conto e fez uma ilustração para esse mesmo conto. Portanto, durante esta apresentação, falou-se um pouco como é que foi todo este processo de criar um livro como este. Felizmente, temos imensos ilustradores capazes em Portugal e com grandes covidades. Fomos ver quem é que tinha a disponibilidade para poder participar e realmente a aceitação foi imensa. Todas estas ilustrações estavam expostas na sala Edgar Allan Poe e alguns dos ilustradores tiveram presentes para assinar os livros, o que foi ótimo. E as assinaturas deles... Oh meu Deus, que inveja que me dera ter tido um livro para eles assinarem, porque eles fizeram desenhinhos super personalizado e muito, muito fixe. Tenho que falar já nisto, antes que me passe, que é o normal. Eu fui ao evento com a Ana do blog The Girl Who Reads Books, fomos as duas. E assim que cheguei lá, encontrei pessoas que não estava à espera de encontrar e foi tão bom a Ana. Uma menina tão, tão fofinha que eu tinha conhecido ano passado durante o evento com o Brandon Sanderson. Ela reconheceu-me e fez um fangirl enorme. Eu não sei. Eu devia ter filmado aquilo porque foi a coisa mais fofinha à face do planeta. Muito, muito querida. Eu gostei muito de estar com ela outra vez. Se estivés aí, Ana, um beijinho muito grande. E conheci a Ana do The Booktarian, que não estava nada à espera. Estava na fila para comprar o meu livro e nós vimos e foi do género... Nós as duas olharam uma para a outra. Oh, meu Deus, eu conheço-te, eu conheço-te. Nunca tínhamos estado juntas, não é? Mas pronto, nós damos a cara aqui para o YouTube. Então é normal nós conseguirmos reconhecer-se em público. Eu tirei uma foto com ela. Está aqui a prova. Outra pessoa que eu conheci também foi a Sandra. E foi muito engraçada porque esta rapariga vem ao pé de mim e pergunta Este lugar está ocupado? O lugar ao meu lado. Eu, ah, não, não, não. E ela senta-se e diz Olá, eu sou a Sandra. E eu, olá, flipa. E depois fica a olhar para mim assim. E eu fico a olhar assim para ela. Ah, sim. A verdade é que a Sandra segue-me no YouTube e fala comigo, às vezes, no Twitter. Mas daí eu consegui relacionar a cara com o nome do Twitter. Foi assim um momento muito... Foi ótimo. Foi ótimo. A Sandra foi uma companhia excelente. Continuando com a programação o próximo grande, grande evento e acho que aquilo que toda a gente queria mesmo muito, 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 muito ver foi Anne Bishop. Houve primeiro uma pequena sessão para conversar com a Anne sobre os seus livros. inclusive sobre o livro que está a sair agora aqui em Portugal. O último livro da série Os Outros sai dia 3 de novembro. Se bem que quem foi ao Festival Bank teve o privilégio de comprar antecipadamente. Falou-se imenso, imenso da trilogia As Jeias Negras da autora. É super popular e que eu ainda não li. Ela está cá em casa, faz parte da estante e eu já percebi que tem que ler porque vocês não têm noção a quantidade de fangirls para com esta história. eu fiquei mesmo oh meu Deus, oh meu Deus eu preciso disto na minha vida. Obrigada pela motivação desmedida que me incutiram durante esta sessão com a Anne Bishop porque eu agora tenho a certeza absoluta que vou ler isto. É uma senhora muito interessante. A primeira coisa que ela fez quando se dirigiu a nós foi uivar. Não perguntem. Eu geralmente começo com a pergunta para todos vocês. Você quer que howl? uma das pessoas principais da série e os outros é um lobo. E porque pude perceber a senhora gosta mesmo muito de lobos. Falámos sobre o de tudo um pouco sobre a escrita da autora sobre os livros da autora e depois de uma hora de perguntas e respostas do público fomos para a sessão de autógrafos que era uma fila bem grande e a senhora escreve bem devagarinho. Mas acho que ninguém se importou muito de esperar até porque quando nós estamos numa fila com leitores tudo é motivo de conversa e foi uma barrigada de reis basicamente. Vi então com os meus dois livros assinados letras escaladas For Filipe We Are Here Anne Bishop e este diz For Filipe Anne Bishop ofereceram-nos ainda este marcador com esta capa original do livro Cartas de Profecia Ah e também temos este marcador fantástico que vinha no saquinho do início que eu esqueci de mencionar. Na altura de autografar os meus livros eu tive que dizer uma palavrinha à Anne porque uma das coisas que eu mais gosto que eu mais estou a gostar nesta série é Os Outros que é o que dá o nome à série portanto neste mundo os seres humanos não são o topo da cadeia alimentar esse lugar pertence aos outros os outros são uma espécie muito, muito perigosa e que nos veem a nós como comida e uma das coisas que eu mais gosto nestes livros é que apesar de alguns dos outros assumirem formas humanas nós conseguimos sentir nos comportamentos deles e nas maneiras que eles reagem que eles são perigosos e há sempre presente aquele instinto animal e é fantástico é uma abordagem bastante diferente do que existe na literatura e muito, muito agradável e refrescante depois de termos os nossos livros autografados ainda tínhamos uma preview da biografia da banda Mundo Spell e um showcase da mesma mas eu confesso que não fiquei para ver nada nós ficámos ainda uma hora na fila para os autógrafos e depois tínhamos que ir embora porque eu ia ao cinema no Colombo então tic tac tic tac mas mesmo sem mim ali não havia problema porque a sala estava cheia outra vez os parceiros bang tínhamos uma equipa de cosplay eu estou a fazer cosplay de Ana do Frozen olá a todos estou a fazer cosplay de Sakura de Sudados da Fez do Arcanicals sou Inês estou a fazer cosplay de Freya Wyan de Macross Delta tínhamos steampunk tínhamos jogos de mesa tínhamos este grupo LX Sci-Fi eu dei lá uma volta no Confesso que não fiquei lá há muito tempo estava mais concentrada em tudo o que era livros e literatura eu saí de lá com a Ana e com a Sandra saímos de lá todas super animadas muito bem dispostas depois de um dia muito muito agradável a saída de emergência anunciou ainda que para o ano há mais e para o ano já temos a convidada de honra e essa autora será Robin Hobb gostei muito que eles tivessem feito este aviso com um ano de antecedência porque eu tenho 5 livros da autora na minha estante e tenho que os ler agora é a hora fica aqui então o meu testemunho do que foi viver este festival bem de 2017 depois de sair de lá fui ver o Thor Ragnarok tão bom só queria dizer isto passem pelo facebook da saída de emergência porque eles não meteram lá fotos e outras coisas e pronto por mim é tudo beijinho grande e tchau para o próximo vídeo bye e tchau e tchau 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 Obrigado.